Com a amiga da Goretti? Não, na verdade não, mas isso foi mais pela minha parte, que eu quebrei o laço. Porque realmente depois o que se vê cá fora custa muito. Eu com a Goretti realmente pensava que o laço era verdadeiro e foi complicado, mas eu desejo-lhe todo o bem do mundo, a ele e a toda a gente. Desejo-lhe muito sucesso na vida deles. É porque a Goretti, no momento em que é consagrada como vencedora, percebe-se na cara dela como que a desilusão, não é? Que ela estava muito convicta que se calhar... Sim, sim. Ah, nota-se bem. Nota-se, não é? E há algumas pessoas na gala que não a cumprimentaram, pois não? Não, verdade. Isso é uma boa. Não estava à espera, porque pensava que as pessoas iam distinguir a mais o que foi lá dentro e cá fora, ao menos que fossem mais cordiais comigo. Mas a verdade é que o amanhã já não ia falar com eles, portanto não gostou. Gostou ali no momento, porque o ambiente foi assim um bocadinho mais trancado e gostou-me um pouco por isso, mas os parabéns já foram dados às pessoas mais especiais, que é o que eu me dou hoje, o Ricardo abraçou-me e fez um momento muito bonito, com a Cris também, e esses eram realmente os que me iam gostar, se não me cumprimentasse. O resto, pronto. Aprendeu muito? Eu passo ao lado. Aprendeu muito naquilo que é a avaliação dos outros? Ah, sim. É porque é muito novinha. Eu cá fora não tenho essas pessoas ao meu lado. As pessoas que eu tenho comigo são sempre muito sinceras, muito francas comigo, são as pessoas que realmente gostam de mim. Não costumo atrair as pessoas que... Não conheci este lado? Não, não, não. Isso foi a grande aprendizagem. Da manipulação, da manipulação... Não tinha nada disso na minha vida. Foi a grande aprendizagem que levo. E aí, você já 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 fica! Eu venha muito grátis. Eu mesmo! Obrigado.